Essa disputa pela presidência do Senado, que ganha mais um candidato, agora oficialmente pelo menos, o Partido Liberal escolheu o ex-ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, para concorrer à vaga de presidente da casa. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, Rogério Marinho falou um pouco sobre os planos caso ele ganhe essa eleição. Eu vou acionar então o Bruno Pinheiro, que acompanhou todas essas articulações e essa movimentação para trazer as informações aqui para a gente. Bruno, boa noite. Quais os pontos mais importantes dessa conversa com o senador? Destaca para a gente, por gentileza. Oi, Lívia. A você é uma ótima noite. Aqui nos acompanha sempre uma alegria, uma satisfação. Então vamos lá. Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News, na manhã de hoje, aqui nesse hotel de onde eu estou falando, Rogério Marinho conversou com a Jovem Pan News e nesse momento de articulação, várias reuniões. A expectativa, Lívia, de cerca de 11 votos ainda numa indecisão. Diante disso, existe o convencimento, esse discurso de conversar, o diálogo realmente. Em uma entrevista à Jovem Pan, Rogério Marinho, ex-ministro do desenvolvimento regional, chegou a falar que se caso eleito e assumir a mesa diretora, ou seja, o Congresso Nacional, ele vai retomar o serviço às atividades do Senado Federal. Ainda sobre um questionamento de uma eventual conversa com os ministros do STF, Rogério Marinho disse estar à disposição. Vamos ouvir. O Senado vai voltar a funcionar na sua plenitude. Eu tenho dito e reiterado que não é possível, é inadmissível que uma comissão tão importante de Constituição e Justiça tenha funcionado em apenas cinco reuniões ou seis no ano passado. Então isso é uma omissão imperdoável que prejudicou muito a qualidade do Parlamento Brasileiro, em especial do Senado da República. Nós pretendemos ter conversas institucionais, ou seja, o Senado da República, através da sua mesa diretora, sentará-se à mesa, vai sentar-se à mesa, desculpe, com o Supremo Tribunal Federal, como instituição, com a Câmara Federal, poderá e deverá receber os ministros de Estado, que é o nosso papel. Nós não vamos nos furtar a fazer a ação, qualquer que seja ela, a favor do Brasil. E o que nós consideramos essencial para que a casa possa fluir, para que haja tranquilidade, para que haja pacificação, que é o restabelecimento da normalidade democrática. Elívia, esse assunto rende e muito. Essa agenda com os ministros do STF, se de fato haverá um diálogo e se Rogério Marinho, se fosse necessário de colocar até em votação um pedido de impeachment de qualquer ministro, se ele estaria à disposição. Isso sempre é feito uma interrogação ao ex-ministro e agora senador eleito. Ele ainda repetiu a nossa equipe de reportagem da Jovem Pan sobre o que significa a sua candidatura. Ele disse que uma harmonia e o diálogo também. Vamos acompanhar. O que nós representamos é o restabelecimento da necessária normalidade democrática no país. Isso só será possível quando, de fato, a independência e a harmonia entre os poderes for alcançada. Nós temos também a necessidade de defendermos o legado econômico virtuoso dos últimos seis anos, a modernização de marcos regulatórios, as mudanças estruturais na economia, o restabelecimento da confiança dos investidores que aportaram, ao final de quatro anos, mais de um trilhão e trezentos bilhões de reais de recursos contratados. É isso, então, Lívia. Só para a gente finalizar, além do ex-ministro, também Eduardo Girão e o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão disputando a casa, o Congresso Nacional, essa eleição que vai acontecer na quarta-feira da semana que vem. Bruno, você trouxe informações para a gente agora a respeito dessa disputa no Senado Federal. Eu quero informações, se você tiver claro, sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Como está a disputa pela liderança, hein? Olha, Lívia, não existe nem janta e nem almoço de graça, né? Diversas reuniões, jantares, almoços estão acontecendo nesses últimos dias e vão acontecer ao longo de toda a semana até na quarta-feira. A Artulira já reuniu com diversos nomes, jantares, almoços, com diversos estados, na verdade, com os que foram reeleitos, com os que foram eleitos, que estão chegando agora. Aumentou até esse auxílio, aluguel, auxílio às viagens, aos veículos, uma articulação para conseguir essa reeleição de fato. E aí chegou até um consenso entre a oposição e a equipe de Lula, que a melhor opção é, de fato, Artulira. Artulira, nesses últimos anos, conseguiu essa articulação, conseguiu ser um aliado virtuoso do ex-presidente Jair Bolsonaro quando foi necessário colocar em votação esse auxílio ao reduzir o ICMS, colocar esse auxílio de 600 reais também em votação. E lá, anterior, aquela emenda de relator, que ficou chamada de Orçamento Secreto e outros nomes, isso tudo ajudou Artulira a ser esse articulador dentro do Congresso Nacional. E agora, a expectativa e o entendimento que a oposição e a situação, Artulira consegue atender ambos os lados. E neste momento, seria importante ele reeleger. Artulira e seus aliados estão confiantes, com a certeza que, na quarta-feira, Artulira será reconduzido à mesa diretora na Câmara dos Deputados. Lá no início, eu disse sobre esses almoços e jantares, eles vão continuar até na quarta-feira, no cardápio, no meio de tudo isso, desse menu, tem muita articulação e a vontade de vencer as eleições, viu, Lívia? Com toda certeza, Bruno.